Olá, a Anvisa está se preparando para dar um atendimento mais ágil aos viajantes que vão participar da Jornada Mundial da Juventude. A agência vai atuar 24 horas em aeroportos e fronteiras terrestres. Este é o assunto do NBR Entrevista de hoje. Nossa convidada é Denise Rezende, gerente geral de alimentos da Anvisa. Olá, Denise, como vai? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho da Anvisa nos grandes eventos. E como é que vai ser esse trabalho agora na Jornada Mundial da Juventude? Então, a saúde como um todo vem se preparando há algum tempo para os eventos que nós chamamos de eventos de massa. Alguns órgãos chamam de eventos de grande porte, grandes eventos, mas a saúde chama de eventos de massa. E a gente vem trabalhando com os estados e municípios na organização de todo esse sistema nacional de vigilância sanitária para se preparar para receber esses eventos. Especialmente agora a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento que vai trazer muitos jovens, principalmente para o nosso país. A expectativa é que a gente tenha quase 3 milhões de pessoas participando desse evento. Pois é. Agora, qual a maior preocupação da Anvisa? É com relação às bagagens que estão chegando de outros países? É a entrada de alimentos proibidos? Qual a maior preocupação? Qual é o foco? Então, a saúde, ela acaba se preocupando com vários aspectos. Dependendo da natureza do evento, você tem algumas preocupações diferenciadas. Nesse caso? Nesse caso, como é um evento religioso, que provavelmente vai ser um evento mais contido, né? A nossa preocupação é principalmente com transmissão de doenças, né? Com alimentos, com a qualidade dos alimentos que vão ser consumidos, principalmente. E o atendimento de saúde, para que o sistema de saúde esteja preparado para receber as pessoas que estarão aqui no país, caso seja necessário. E a Anvisa preparou algum material, algum informativo para distribuir aos viajantes? Então, a Anvisa trabalhou junto com o Ministério da Saúde, um material que foi até lançado recentemente, que nós chamamos de saúde do viajante, que é um material explicativo, principalmente para os turistas, sobre as especificidades no Brasil. Então, alguns alertas para eles com relação à questão do consumo de alimentos, com relação ao consumo de água, tomar sempre água potável, consumir alimentos de preferência em locais que estejam com boa higiene, né? Então, o turista tem que ter essa preocupação com a alimentação aqui no Brasil também, tanto com a qualidade, quanto da questão da higiene dos estabelecimentos, é isso? Isso, principalmente aqueles turistas estrangeiros que não estão acostumados, adaptados com a nossa culinária, eles precisam estar atentos ao tipo de alimento que eles vão consumir aqui, né? Não pode abusar, né? Não pode, nós temos alguns alimentos que são muito fortes, né, para as pessoas que não estão acostumadas. Então, o ideal é que eles prestem bastante atenção no tipo de alimento. Quais são as ocorrências que a gente mais vê aí nos aeroportos, diante do trabalho que vocês realizam diariamente? A gente tem a questão da preocupação, principalmente com as doenças, né? Que algumas pessoas podem entrar no país com algum tipo de doença que precisa de uma observação, de um acompanhamento. A fiscalização das bagagens acompanhadas, isso é feito de rotina. E agora, a gente, com essa demanda aumentada, a gente acaba dando um incremento no número de fiscais, principalmente nas fronteiras. A Anvisa está preparada para algum caso de incidente na área de saúde pública, no caso de um evento como esse? Não só a Anvisa, como todo o Sistema Nacional de Saúde está preparado para esses grandes eventos e principalmente agora a jornada, né? Nós saímos de um grande evento que foi a Copa das Confederações, né? Foi um teste? Foi um teste para a Copa do Mundo. A Copa das Confederações é considerada um evento teste para a Copa do Mundo. E agora nós temos a jornada e o ano que vem nós temos um evento enorme, né? Que é a Copa do Mundo. Então, quer dizer, já deu para... é como se fosse um treinamento. Exatamente. A gente já vem há algum tempo se preparando para esse evento, que é a Copa de 2014. Uma jornada, são quantas equipes, quantas pessoas envolvidas nesse trabalho da Anvisa? Então, nós temos o número de pessoas precisas, eu não saberia te dizer nesse momento, porque nós temos todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que são compostos pelos estados e pelos municípios, também estão trabalhando. Porque quando a gente fala em jornada... E todos vão estar de prontidão. Todos de prontidão. Quando a gente fala na jornada, não dá para dizer que é só Rio de Janeiro, porque nós temos eventos espalhados pelo Brasil todo. Na Semana Missionária, que é essa semana que está acontecendo, tem eventos acontecendo nos municípios. São pequenos municípios, são médios municípios e municípios de grande porte. E as vigilâncias já se reuniram com antecedência. A gente já organizou o Sistema Nacional para receber esses turistas também durante essa semana. E na próxima semana, que é efetivamente a jornada, que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo também em Aparecida, quando o Papa vai visitar a Basílica em Aparecida. E essas equipes receberam algum tipo de treinamento especial, específico para a jornada? Então, a gente vem discutindo com eles e preparando todo, tem todo um plano de ação voltado especificamente para esse evento, que é o dessa semana e da próxima semana. A gente sabe que vocês tiveram reuniões recentes com representantes de estados e municípios. Qual o papel dos estados e dos municípios num evento dessa natureza, no que diz respeito à questão sanitária, à questão de saúde? Então, essa reunião que nós tivemos com eles foi com praticamente todos os estados do Brasil, com exceção do Amapá, que era o único estado que não receberia ninguém na semana missionária. E a ideia foi sentar com eles para levantar todos os pontos, com relação principalmente ao número de participantes, o número de turistas que eles iriam receber, trabalhar a questão da fiscalização dos restaurantes, dos hotéis, dos serviços médicos, para que o município estivesse preparado para receber essas pessoas. Qual que é a maior preocupação da Anvisa com relação a esse evento especificamente? Bom, no Rio de Janeiro a grande preocupação é a aglomeração das pessoas, que é um número grande de pessoas. Eles vão se aglomerar em Copacabana e depois eles têm um período de peregrinação que eles vão para Guaratiba, que é um local distante. E a preocupação é que possa acontecer algum tipo de acidente ou incidente nesses locais de aglomerado. Mas a gente tem todo um preparo, o município já se preparou com relação ao atendimento médico, postos médicos, os bombeiros, toda a equipe já está organizada no sentido de acompanhar e dar todo o atendimento. E existe algum tipo de orientação para os turistas, para os peregrinos em situação como essa, de muita aglomeração? Na verdade, toda a organização do evento foi preparada já pensando nessa aglomeração. Então a orientação é que eles mantenham sempre a calma, que eles não consumam alimentos que não sejam vendidos por pessoas cadastradas, ou que não sejam comercializados em estabelecimentos legalizados, que essa já é uma grande vantagem, se ele não consumir alimentos comercializados nas ruas, porque aí a gente não tem nenhum controle sobre esse tipo de alimento. Durante o evento surgem vários ambulantes, então por mais que a vigilância tente coibir ou a polícia tente coibir, a gente sabe que isso é uma coisa que sempre aparece. Então o ideal é que eles não consumam esse tipo de alimento para evitar algum tipo de problema. Em relação à vacinação, o Brasil tem alguma restrição, alguma exigência em relação à vacinação de estrangeiros que ingressam no país? Hoje não existe mais nenhuma restrição, não é mais obrigatório nenhum tipo de vacinação para entrar no Brasil. O ideal é que as pessoas tenham vacinado contra febre amarela se for visitar alguma região que seja endêmica de febre amarela. Se não, não tem nenhum exigência, mas é a título de orientação. E se as pessoas tiverem alguma reclamação a fazer, alguma denúncia, isso também existe uma forma de fazer com que essas denúncias cheguem até a Anvisa? Então, a gente tem diretamente no site da Anvisa, o local em que eles podem fazer a denúncia, ou podem procurar as vigilâncias sanitárias dos municípios ou do próprio estado, que está mais próximo do consumidor. Então a vigilância sanitária dos municípios está sempre aberta para receber essas denúncias e tomar atitude com relação às preocupações do turista. Existe alguma recomendação específica para o turista, que por exemplo, em termos de alimentos que não podem entrar no país? Não, não tem nenhum, a gente não tem nenhuma restrição, com exceção de alimentos de origem animal, que o Ministério da Agricultura tem já uma lista, uma série de produtos que não podem entrar. Mas isso fica disponível também no site da Anvisa, nós temos um link, é saúde do viajante, que tem todas as explicações. E no próprio site da Anvisa, a pessoa pode acessar? Pode acessar, tem um linkzinho, que está escrito saúde do viajante, e ele clicando ali, ele tem todas as informações. Inclusive instruções sobre bagagem, esse tipo de coisa? Todas, todas, vacina, bagagem, tudo isso. Certo. E com relação aos brasileiros, as pessoas que estão transitando aqui dentro do país, existe alguma orientação específica? Não, nenhuma orientação específica com relação à questão da locomoção interna, mas principalmente, só lembrando a questão dos alimentos, o consumo de alimentos, procurar consumir alimentos em locais apropriados, observar a higiene, consumir de preferência água mineral nesses locais, não consumir água da torneira. Mas não tem nenhuma orientação específica por estado ou por região. E a Anvisa age não apenas nas fronteiras internacionais, mas também nas fronteiras dos estados, né? Isso. Dentro dos estados, a Anvisa tem trabalhado também em articulação com o pessoal das vigilâncias dos estados e dos municípios. Ok, Denise. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Eu que te agradeço mais uma vez. Outras informações na página da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.